A chefe do Núcleo Regional de Educação, Yara Mesomo, recebeu o documento que pede melhorias. A via também foi protocolada na unidade. Pais estão preocupados com o aprendizado dos filhos, relatam as dificuldades no aprendizado e o formato do ensino. O meu filho está fazendo um curso técnico em que as aulas de informática são pela televisão, são em AD. E infelizmente assim ele não está aprendendo nada. Passaram-se já o primeiro trimestre e veio as avaliações. Até então ninguém sabia como seria a avaliação dos nossos filhos. Quando veio a nota no geral da turma, foi 2. Então eles não aprenderam nada. O documento reuniu várias assinaturas. Nessa carta de repúdio que foi elaborada pelos pais e alunos também, nós colocamos todas as dificuldades e a forma como está sendo encaminhada essas aulas, esse modelo de aula EAD elaboradas pela Unicez do Mar. Então nós fizemos isso, coletamos mais de 600 assinaturas de pais, alunos e a comunidade escolar e viemos entregar aqui ao núcleo de educação para que chegue a secretaria. Isso mostra que não só os alunos, mas também os pais estão preocupados com o desenvolvimento. A gente se mobilizou, a gente reuniu vários pais preocupados com essa mesma situação e a decadência. Como já faz dois anos que a gente está vindo de uma educação em AD, nossos alunos estão defasados, eles não estão aprendendo. E agora ficou mais complicado ainda porque, como é o primeiro ano, aumentou mais as matérias e eles estão tendo muita dificuldade. As representantes dos pais e estudantes também entregaram uma via ao Ministério Público. Para que isso seja encaminhado e seja tomado providência. A diretora de escolas técnicas, Mariana Chagas, trouxe um cartaz pedindo a saída da instituição responsável pelas aulas de educação à distância, EAD. Os alunos mesmo de livre iniciativa fazem os grupos dentro dos colégios, conversam com os colégios vizinhos e organizam as manifestações, os cartazes. Já foi falado até em Boiocote também, são faltas coletivas nos dias que tem essa aula, porque não é uma educação de qualidade, não cativa os estudantes, não apresenta para eles um modelo de ensino adequado. Eles não têm para quem tirar as dúvidas deles, não possuem um material de apoio que preste com aquela atenção que está tendo, que tinha antes. Muitos colégios que já tinham um técnico formado, que já tinham um professor regularizado, perderam isso, tiveram que receber somente as aulas da Unice do Mar. Então, assim, o movimento está sendo pelo Estado todo. Mariana disse ainda que os manifestos vão continuar. Agora é dia 29, a gente vai ter em Curitiba, no Estado todo, aqui, por exemplo, em Pato Branco de manhã, a gente vai ter a manifestação com todos os alunos, certinho, e é que continue até que a gente seja ouvido, até que seja adequado e que se adeque à realidade de cada cidade, de cada escola, de cada município. Elza, Márcia e Mariana receberam no Núcleo uma orientação técnica sobre o novo formato de ensino. A chefe do Núcleo disse que ajustes ainda estão sendo feitos. O Núcleo, desde o início do ano, vem trabalhando de forma integrada, de forma muito cooperativa também, com os educadores, com os professores das escolas, com os diretores também. Agora, nesse momento, a gente já colocou todos os monitores nas salas de aulas e colocamos os coordenadores também para poder ajudar toda essa demanda. Então, o Núcleo faz o acompanhamento pedagógico com as escolas, faz todas as orientações e reuniões semanais, justamente para sanar as dúvidas e passar as orientações da Secretaria. Informou ainda que a solicitação será encaminhada à Secretaria de Estado de Educação. Esse documento, a gente vai fazer um protocolo, vai encaminhar para a Secretaria de Estado de Educação e assim que vier alguma resposta ou alguma orientação, a gente vai passar para os pais e para as escolas. A preocupação é válida? A preocupação é válida, sim. Todo mundo quer que os seus filhos tenham uma ótima aula e acompanhem todo o processo educacional da melhor forma possível.